1 por amor, 2 por dinheiro Uma leva em mente dos famílias vem primeiro 1 por amor, 2 por dinheiro Uma leva em mente dos famílias vem primeiro Hoje eu sou ladrão, artigo 157 O crime não compensa, eu já dizia pros pivete O bagulho é louco, é o mundo paralelo Mais uma mãe chora, desmorou no seu castelo Quem não quer brilhar, quem não mostra quem Lutamos pra conquistar e hoje eu tô de mil e cem Conheço um cara que é da noite, da madrugada Encosta na GF e adora a revoada Fortalece minha mãe e os irmão verdadeiro Não vem falar de mentira, essa porra do bueiro Minha intenção é ruim, esvazia o lugar E se fosse pra perder, olha eu nem ia jogar Tô levitando na pista, nada pode me parar Cê sabe é diferente, mano, da ponte pra cá Um por amor, dois por dinheiro Mas leva em mente, Deus família vem primeiro Um por amor, dois por dinheiro Mas leva em mente, Deus família vem primeiro Deu piso de Armex, moletão que me aquece Eu quero comer o Max, chego ali e vou comprar Mas minha alma ferva e vem do todo esses moleque Perdido no 5, 7, 100 e o amém pra criar Da ponte pra cá é a mesma história Coloca o bobojaco, faz frio em São Paulo e vai chover Mó cheiro de fogueira que vai perfumando Enquanto a chuva não cai é o que pode aquecer Fórmula mágica da paz que é pra se esquecer De todos os menores em que não morro, eu vim morrer Cadê meu sorriso, onde tá? É quem roubou a humanidade, amar e não vai perdoar você Cadê meu sorriso, onde tá? É quem roubou a humanidade, amar e não vai perdoar você Pra eles sou vilão, assina 5 ou 7 Elas me amem, os playboys se derrete, não esquece Criado é a zona UST, pedi cabrada, peste é moleque, breque Mas nem tudo é o que parece, se eu afirmo Abordagem sem ética, aplica poder, você vou Se é na madruga a gente corre perigo Preto nem um pouco bonito, pra eles sou bandido Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa Cheiro é de pó, mora, mas eu prefiro rosas Governo maldito que só quer me ver na cola Monstro revoltado, enjolado, então me solta Sou favelado, capacitador pra guerra Nascido e criado, entre becos e vielas Vermes malditos que só faz peso na terra Cheirozói, cheirozói, vê se me erra Cheirozói, vê se me erra Vermes malditos que só faz peso na terra Cheirozói, cheirozói Tudo vai, tudo vai, tudo é faz irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão Tudo vai, tudo vai, tudo é faz irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão Pode passar o que faz minha lágrima cair É que o governo tá nos arrepentindo de sorrir Mas o que é, clara e salgada Oi cabinho, olho e pesa uma tonelada Essa é minha lágrima, são as nossas lágrimas Pedindo saúde, educação e mais comida em casa Se tivesse ajudava, creio que ajudava Mas só que não tem nada, mas só que não tem nada Se eu fosse aquele moleque de touca Que engatilha e enfia o cano dentro da sua boca Sei que a chance era pouca Poucos ganham nessa vida louca Oi, nessa vida louca Foda quem tá de fora é confundido e morre a tua Por que que morre a tua? Por que que morre a tua? Foda quem tá de fora é confundido e morre a tua Por que que morre a tua? Por que que morre a tua? Oi, fé em Deus que ele é justo em todos em uma só voz Crendo que aqui vai virar um mundo mágico de óis Em uma só voz E crendo que aqui vai virar um mundo mágico de óis Fé em Deus que ele é justo em todos em uma só voz Quem do que é que vai virar o mundo mágico de óis? O mundo mágico de óis O mundo mágico de óis O mundo mágico de óis E todos em uma só voz Quem do que é que vai virar o mundo mágico de óis? Todos em uma só voz Na fé que aqui vai virar o mundo mágico de óis As lágrimas caem O governo é corrupto Caralho, filha da puta O governo é corrupto do caralho Fazendo a favela chorar, o pobre chorar Quanto rico dá risada, o pobre passa fome Ah, ó que bagulho louco Era bem expressar um pouquinho, certo, mano? É a realidade